O Brasil está famoso hoje, não é tanto pela corrupção, é como a corrupção está sendo combatida. Ministro, a gente vive um momento de crise de todo tamanho, para todos os gostos, se a gente pode dizer assim. O Brasil inteiro acompanhando os acontecimentos quase como uma novela das oito. Como é que o senhor avalia esse momento? Quais o senhor classifica como mais urgentes para elas serem resolvidas, todas as questões, e a gente caminhar em outra direção? Eu acho, sim, que o Brasil vive um momento muito interessante, se você olhar a questão, se nós fôssemos focalizar o judiciário aqui. Eu acho que nós vivemos hoje uma situação de extremos. O judiciário, de um lado, falando em linguagem popular, passando o Brasil a limpo, conduzindo uma operação que hoje é objeto de reconhecimento internacional, dificilmente terá recuo, apesar das tentativas de melar, chamamos assim, a lava-jato. Ao mesmo tempo, o judiciário preserva uma visão da economia, dos contratos, dos direitos de propriedade, que tem características de cinco séculos atrás. E, nesse sentido, o judiciário é, ao mesmo tempo, um impulsionador de instituições mais fortes no campo do setor público, do combate à corrupção, do jogo limpo e assim por diante. E, por outro lado, ele é o inibidor do processo de crescimento da economia. Se você considerar que o fator mais relevante para a impulsão da economia é a produtividade, não é? Como diz um pensador americano, Paul Krugman, Prêmio Nobel da Economia, a produtividade não é tudo, não é economia, é quase tudo. E, à medida que o judiciário decide questões que redundam em custos adicionais para as empresas que não existem em outros países, ele está contribuindo negativamente para reduzir a competitividade dessa empresa e, portanto, a sua produtividade e seu papel no crescimento do país, não é? Quer dizer, o governo não é produtor de riqueza. Ele gasta o dinheiro depois que ele está em caixa. Exatamente. E uma função primordial do Estado é prover o ambiente, não é? As instituições que permitam a interação entre as pessoas, a assunção de risco pelos empresários, não é? A defesa da concorrência e assim por diante. Agora, dentro disso que o ministro está dizendo, quer dizer, a justiça, hoje o judiciário com um papel, como se diz, bem protagonista no cenário nacional. Existe uma judicialização muito grande em todos os aspectos que a gente tem visto aí no Rio de Janeiro, a justiça intervém, em todos os... E a Lava Jato, que é a página que divide a nossa história. Existe, acho que é algo mais ainda delicado e que leva a gente a pensar sobre qual o efeito que isso vai ter, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, que é a politização do judiciário, não é? Ou seja, o judiciário entra bastante nos conflitos de natureza política e ao entrar com uma frequência elevada, lidando com questões delicadas, fica difícil também que o que o judiciário haja como se fosse um ator único. Então, quando a gente olha, por exemplo, a composição do STF, a gente vai ver que é difícil a gente conseguir, em alguns momentos, alguma coesão dos próprios ministros, o que se reflete numa maior imprevisibilidade no tocante às regras do jogo político e aos efeitos que isso tem para políticas públicas. Eu acho que me parece que a origem desses conflitos está na Constituição de 88, sob duas razões principais. A primeira, que é uma Constituição, o texto constitucional, traz bastante artigos que são políticas públicas, não são propriamente regras do jogo, como se espera de uma Constituição, na sua visão mais tradicional, que só define as regras básicas do funcionamento de uma comunidade política, mas a Constituição brasileira vai além. Ela define uma série de direitos de cidadania, fazendo com que ela seja ampla e tratando de muitas questões. E a outra particularidade é que o STF, que é o poder maior do judiciário brasileiro, ele não é só o órgão de controle de constitucionalidade, como ele é a última instância dos recursos condenatórios nas diversas áreas do direito. Quer dizer, o STF pode tudo. E, no fundo, aí acaba gerando essa judicialização que você comentou. A produção de políticas públicas no Brasil passa muito pelo poder judiciário, portanto, é nossa tarefa tentar entendê-lo. Agora, quando você fala da Constituição de 88, eu gostaria de, inclusive, saber a possibilidade de, e como isso se daria, essa revisão da Constituição. Porque, por exemplo, a PEC, a gente viu que ela deixou para 2018, saúde, educação e previdência para um pouco depois também. Então, isso teria que haver uma revisão nessa Constituição? Seria isso? Quando ela contempla essas questões sociais? Na verdade, a rigor deveria haver uma revisão completa da Constituição, porque ela foi formatada, construída, escrita, em um momento muito particular do Brasil. Você estava num processo de democratização, havia várias correntes dentro da Constituição, e eu vivi isso na época, eu era ministro da Fazenda, a ideia de que você poderia, através da Constituição, garantir que não haveria mais autoritarismo. Uma ideia um tanto quanto ingênua. Por outro lado, uma coisa que permeou muito a discussão da Constituição é a história de fazer justiça social. Eu me lembro muito dos discursos, os militares se preocuparam em pagar a dívida externa. Nós agora temos que nos preocupar em pagar a dívida social. E como é que você paga essa dívida social? Através da criação de um conjunto de normas, de políticas públicas e de responsabilidades. E com isso eu vou reduzir a concentração de renda no Brasil, eu vou diminuir a pobreza, nada contra esses objetivos, se você não está de acordo com isso. Mas a Constituição foi ao extremo de tornar a norma constitucional uma utopia. É uma utopia que se diz, a saúde é um direito do povo e um dever do Estado. Isso é uma utopia, nenhum Estado, nenhum país conseguiu isso. Acontece que no momento que isso vira um mandamento constitucional, ele passa a ser interpretado pelos juízes. E você imagina o número de ações que existe hoje no campo da saúde fundadas nessa norma constitucional que não passa de uma utopia. E você vai mais além, que é a constitucionalização de uma série de direitos que são direitos razoavelmente consolidados, aceitos, mas na medida que ele vira um mandamento constitucional, ele se presta a todo tipo de ação. E, finalmente, a consolidação do papel da Justiça do Trabalho, que é um resquício do corporativismo fascista e de vaga da Constituição de 1934, que atribuiu à Justiça do Trabalho o papel de resolver conflitos sociais entre os trabalhadores e os empresários, e lhe deu uma atribuição inédita no mundo, que é a de fazer leis. A Justiça do Trabalho do Brasil é a única do mundo que faz leis através do seu poder normativo. Eu acho que um bom exemplo disso aí é essa questão da terceirização. A terceirização é um processo natural do sistema econômico que vem evoluindo há mais de 80 anos. Até os anos 30, as empresas produziam tudo dentro delas próprias. Era o chamado de integração vertical. Porque não existia rede de fornecedores, não existia supridores confiáveis. A partir do momento que a economia vai se descentralizando, as empresas se concentram naquilo que elas fazem melhor. E mais recentemente, com o avanço da tecnologia de informação, da tecnologia de comunicação, da revolução no sistema de fretes, essa terceirização se espalha pelo mundo. Então você tem a produção industrial, ela é cada vez mais descentralizada. Como é que pode um grupo de juízes, numa sala, sem discutir, sem medir consequências, decide que não pode ter terceirização em atividade fim? O que é atividade fim? Começa por aí. E só para não ir muito longe, eu gosto muito de dar um exemplo da pulverização de lavouras. A pulverização de lavouras é necessariamente uma atividade fim. Em algumas regiões do Brasil ela é feita por avião. Por essa lei do Tribunal Superior do Trabalho, cada fazenda tem que ter um avião. Tem que ter piloto, tem que ter hangar, tem que ter manutenção. Imagina, isso é uma maluquice, para usar uma palavra muito forte. Então esses são conceitos que foram se consolidando e deixaram para trás a evolução que havia no mundo. E isso leva, a gente pode discutir isso mais na frente, essa ideia de um grupo muito grande de juízes, de que eles têm uma função social. Função social é outro departamento, não é de juiz. Quer dizer, o juiz faz justiça se ele cumpre a lei, não é isso? Exatamente. O juiz, a função dele é julgar. Se você olhar como que a Inglaterra chegou ao ponto de ser o primeiro país a se industrializar, é um conjunto muito amplo de circunstâncias típicos da Grã-Bretanha. Mas um deles foi fundamental, que foi a evolução do poder do judiciário. Isso começa com o fim da Stachamba, que era a Câmara Estrela que era odiada na Inglaterra. Os casos judiciais envolvendo o rei eram decididos todos nessa Câmara. E, evidentemente, o rei ganhava todas, porque ele tinha o poder de demitir os juízes. Depois veio a Revolução Gloriosa, de 1688, a Declaração de Direito de 1689. Por essa Declaração de Direito, transferiu-se a supremacia do poder da monarquia para o legislativo e se proibiu, o rei ficou terminantemente proibido, perdeu o poder de demitir juízes. O judiciário, então, ganhou independência e passou a ter um papel crucial nesse processo de evolução que ele chegou até a Revolução Industrial, que é o seu poder, a sua atribuição de fazer cumprir contratos e direitos de propriedade. Aqui a gente não demite o juiz, mas são alguns grupos ou quem está no executivo que escolhe. Qual a sua opinião sobre esse processo de escolha dos nossos ministros do judiciário, por exemplo? Olha, a gente tem esse, acho que o marco para a gente analisar como se dá a relação entre os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, é a separação de poderes e a ideia do que se espera do poder judiciário. Olhando no rigor do espírito da Constituição de 1888 e da própria separação de poderes, o judiciário é o órgão que controla o poder arbitrário que poderia ser utilizado vindo da política, seja nas monarquias do poder real, nas repúblicas, do poder soberano no legislativo. De alguma maneira, o poder judiciário é quem garantiria dois fenômenos fundamentais. O primeiro é os direitos individuais, ou seja, é a proteção do indivíduo de um Estado potencialmente tirano, para garantir o mínimo de liberdades individuais. E o segundo é a proteção às minorias. O que a gente tem no Brasil hoje? A gente tem o poder judiciário, de alguma maneira, ele foi muito reforçado na Constituição de 1888. Então, a despeito, por exemplo, de no caso do STF, as nomeações passarem pelo presidente da República com a aprovação do Senado Federal, o controle que a política tem do comportamento dos juízes vai ficando muito pouco. Então, assim, a prestação de contas, quem controla o controlador no limite, né? Exatamente, é. Essa é a questão. Como é que a gente vai desenvolver instituições para que o judiciário também seja responsabilizado pelos seus atos? Hoje a gente tem uma situação bastante complicada, porque executivo e legislativo têm controle muito baixo, dado o desenho constitucional de 88, e do ponto de vista do eleitorado, que também sofre as influências das decisões do poder judiciário, é muito baixo, né? Porque a gente não tem nenhuma ligação direta. Há países, por exemplo, que há eleição direta para a composição de alguns postos do poder judiciário. Então, a forma como essa organização pode acontecer, ela varia muito. O que eu acho que é mais delicado na conjuntura brasileira atual? A gente viveu, e vive na minha interpretação, um esgotamento da política, ou seja, a polarização político-partidária fez com que aumentasse a demanda em torno do poder judiciário, porque os partidos não se questionam os seus métodos, as leis, e aí todo mundo recorre ao judiciário. E o segundo ponto associado a isso é que, como a gente vive uma crise de legitimidade, como a sociedade brasileira desconfia dos partidos políticos, busca renovação, tem essa sensação de falta de representatividade, o judiciário acaba sendo a válvula de escape dessa angústia, desse sentimento de defesa da representação. Quer dizer, a opinião pública, de alguma maneira, pesa no movimento do judiciário. E o que tem acontecido mais recentemente? O poder judiciário tem utilizado, desse, digamos, bom momento em que ele vive, dessa mobilização, desse sentimento que é latente na sociedade. Como se ele estivesse, está respaldado? Isso, se respaldando para fazer interferências que não necessariamente vão representar o interesse público ou vão ser positivos do ponto de vista da ordem do desenvolvimento. Eu acho que isso, tanto no campo das políticas públicas e, em particular, da política econômica... Isso traz uma insegurança jurídica? O resultado é isso. É aumento de imprevisibilidade, aumento do custo de transação, porque o sujeito não sabe qual é o processo legal de mudança de lei. Então, em tese, você teria o legislativo propondo, o executivo implementando essa decisão e o judiciário apenas, em casos excepcionais, se manifestando. Hoje, quase sempre o judiciário faz alguma interferência, seja no processo, seja no resultado final. A previsibilidade certamente diminui. Agora, essa insegurança jurídica que a gente se refere aqui, ministro, como que isso reflete nos mercados e nos negócios que o país pode fazer? Eu acho que se reflete de várias formas, todas negativamente. A ideia de que o juiz pode desprezar o contrato, ele pode desprezar o direito de propriedade, se ele se convencer de que as relações são justas e decide por uma parte que não é a que teria o direito de ganhar, ele cria uma insegurança muito grande. E isso leva, em muitos casos, porque o juiz brasileiro, infelizmente, ele não é treinado nas escolas de direito para avaliar as consequências de atos como este. Por exemplo, existe um conceito muito básico de teoria econômica, que é a restrição orçamentária. Isto é, uma família só pode gastar o quanto ela tem de renda ou capacidade de endividamento até um certo ponto. A mesma coisa se aplica para o setor público. Ele não pode gastar além do que ele arrecada e do que ele pode se endividar. Mas é muito comum os juízes fazerem tábua rasa desse conceito. Eu tenho um documento do Conselho Nacional de Justiça, em que ele diz, olha, é preciso acabar com essa ideia de que existem limites orçamentários ao cumprimento das decisões judiciais. Ou seja, é uma confissão clara num documento oficial de que orçamento não existe, é só o poder judiciário decidir. Decidir, determinar. E você vai criando, ele vai determinando, e você vai criando N dificuldades. Por quê? Não existe país desenvolvido sem um conjunto de condições institucionais, educação além disso, ambiente de negócio, mas sobretudo a ideia da sacralidade dos contratos. Ou seja, se você fez um contrato, ele vale. Se você não cumprir, a outra parte tem o direito de recorrer a um judiciário que faz cumprir aquele contrato, se ele foi assinado de boa fé, se ele levou em conta todas as regras do jogo. Então, se o próprio juiz, de quem se espera, deve fazer cumprir esse contrato, ele mesmo viola. E nós tivemos um caso recente agora no Brasil, que é simplesmente, é mais do que surpreendente, é impressionante. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a juíza Carmen Lúcia, decidiu que o contrato do Estado do Rio com a União Federal não valia, porque ela estava preocupada com os efeitos da crise. E ela decidiu que o governo federal não tinha o direito de exercer, ou de exigir o cumprimento do contrato pelas garantias que o Estado tinha dado. E o senhor acha que, então, pode se repetir muito de episódios como esse, o que o senhor acabou de falar, outro que a União fez um acordo com o governo do Rio, exigindo que o governo do Rio atendesse pessoas que estavam na fila e tinham urgências e tal. Em 2012, a fila, acho que era de 13 mil pessoas. Foi feito o acordo. Em 2016, a fila era de 23 mil. Quer dizer, foi dada a ordem, mandaram resolver, só que não tinha condição de resolver. Quer dizer, num... Na verdade, esse é um caso a ser resolvido entre as partes. Não cabe a um juiz, ele, tomar a decisão. A ele cabe julgar se o contrato está sendo cumprido, se ele foi escrito e assinado, com o mínimo de imperfeições. A gente sabe que não tem contrato perfeito, mas com o mínimo de imperfeições. Eu acho que isso é uma fonte muito grande de insegurança jurídica no Brasil. A percepção de que contrato pode não valer no Brasil. O senhor acha que a Lava Jato tem alguma responsabilidade no momento que a gente vive, do ponto de vista econômico? Eu acho que tem do ponto de vista institucional. Do ponto de vista econômico, claro que tem. O que não significa que ela não deva continuar. Tem custo, empresas estão quebrando, empregos estão sendo destruídos. Mas você não pode agora dizer, olha... Para. Para, porque você está criando um problema social. É usar o mesmo argumento do juiz para matar a Lava Jato. Eu acho que não. O custo social da Lava Jato, ele é mais do que compensado pelos benefícios que uma ação firme do judiciário pode ter na mudança de costumes, de cultura, de responsabilidade dos governantes perante o país, perante os seus atos e assim por diante. Agora, a crítica que se faz também, ou a previsão, é que a Lava Jato pode nos causar muita frustração, porque chegaria no STF e a gente não teria o número de ações julgadas, como aconteceu com o Mensalão, que era muito menor. Você acredita nisso também? É, eu acho que possível. A gente pode viver essa frustração? Acho que sim, até porque acho que tem um excesso de expectativas em torno da Operação Lava Jato e de alguns atores em torno dela. Na verdade, o processo de combate à corrupção é algo que vem evoluindo há muito tempo e não é resultado dessa ação específica. Acho que tem um pouco o espírito da Constituição de 88, das instituições de controle mais forte e, aos poucos, a gente vai construindo esse ambiente para a ação dessas instituições. Mas acho que existe, justamente até por conta desse abandono da política, de mal-estar com a política, existe uma demanda em excesso, que muito provavelmente vai se materializar no momento em que o STF se manifestar. Como o STF trata, fundamentalmente, de quem tem foro privilegiado, leia-se da classe política, isso tem todo um rito processual que a gente não sabe, certamente vai ser diferente do que tem sido até agora nas instâncias inferiores. Quando a gente olha as decisões do juiz Sérgio Moro, por exemplo, vão num ritmo muito mais rápido do que ocorre no STF. Então, acho que é algo que a gente tem que estar preparado. E a questão passa a ser se o STF aprendeu algo com o julgamento do Mensalão, que foi um julgamento que foi bastante longo também, vale lembrar, foram muitos anos até a gente chegar ao julgamento final, e vamos ver se o STF aprendeu com isso. Ou seja, se ele vai considerar e criar mecanismos internos, acho que o primeiro passo já foi ocorrido, que vai ser agora, vai ter uma avaliação por uma das turmas do STF. O STF é composto por duas turmas, né? A primeira turma vai servir como, digamos, a primeira instância do julgamento, e depois o plenário como um todo vai servir de segunda instância. Isso para evitar aquela ideia de que você precisa ter um juiz que vai controlar, uma segunda instância revisora para evitar novamente decisões arbitrárias. Eu acho que tem uma chance de que isso ocorra, porque tem um exagero nas expectativas, e o STF não está preparado para tratar de forma tão rápida como está as instâncias anteriores. Ele é o controle de constitucionalidade. Ele não é um tribunal penal, não é um tribunal criminal. Portanto, quando essa onda de processo bateu a sua porta, é difícil deles lidarem com a maneira como a sociedade espera. E existe uma tensão ou são casos pontuais, assim, entre o judiciário e os outros poderes? Não, acho que existe uma tensão. Permanente. E o que pode ser o desdobramento disso? É, eventualmente, uma mudança legal para diminuir as esferas em que o judiciário entra. O poder soberano no limite é do legislativo, então, vou dar um exemplo exagerado aqui. Mas a situação deve piorar, com essas relações em curso. Certamente, a conjuntura... Que apontam aí para parlamentares, ex-parlamentares, então o negócio vai ficar feio, né? A conjuntura é complicada, mas vamos imaginar um cenário, estou exagerando só para argumentar, que o STF decide, que o legislativo decide aumentar a composição da Corte Suprema dos atuais 11 membros para 22 membros. Um exemplo aleatório. Qual que é esse sinal? O poder político vai poder nomear novos membros e mudar completamente a composição. Eu estava dizendo que a gente não demite, como na Inglaterra, mas a gente... Esse balanço entre os poderes não é algo fixo, ele vai mudando conforme a história vai acontecendo. Até recentemente, a gente achava que, muita gente achava que essa coisa do rouba, mas faz, era muito natural. Era uma cultura que muita gente reproduzia. Nós chegamos agora ao absurdo do caso de rouba, mas não faz. Mas o que é importante é que a sociedade brasileira se convenceu de que a corrupção é uma coisa muito ruim. E se você vê as pesquisas do Datafolha, a corrupção rivaliza com a saúde e ora com a educação, o primeiro lugar nas preocupações da sociedade brasileira. Portanto, vai haver tentativa de limitar, de constranger, mas ela não prospera, porque o presidente da República estará submetido ao constrangimento de um veto. Mesmo que ele veta, o Congresso está sujeito ao constrangimento de repelir o veto. E agora nós estamos vendo uma mobilização da sociedade. É irreversível, não é isso? É irreversível isso. E uma coisa interessante, como eu falei aqui no começo, esse é um assunto, o Brasil está famoso hoje, não é tanto pela corrupção, é como a corrupção está sendo combatida. Agora, no começo da nossa entrevista aqui, o senhor falava sobre a produção, acho que de riqueza, não foi isso? É. E da arrecadação, se não estou enganada. E eu gostaria que o senhor retomasse isso do ponto de vista dos empresários, das pessoas que têm as suas empresas, que dão emprego, que produzem a riqueza, e é com esse dinheiro arrecadado que o Estado faz o que deveria fazer pela sociedade. Esse empresariado hoje, ele está queixoso, ele está mal cuidado. Alguns reclamam do, se não me engano, do novo refis, que fizeram acordos, e que esses acordos, em última hora, o governo não honrou, que seriam os acordos de acerto de dívidas. Como é que o senhor acompanha esse tipo de ânimo do empresariado? Olha, eu diria que essa é uma reclamação generalizada. Faz sentido, ministro? Faz todo sentido, porque o empresário está sentindo na pele o efeito de uma justiça trabalhista paternalista. Você imagina, você imagina, o Brasil tem 4 milhões de causas trabalhistas por ano, o Japão tem 3 mil. Imagina o quanto se perde de tempo em audiência, custo de advogado, contratação de peritos. E os juízes, sobretudo os juízes do trabalho, eles se avoram o poder de fazer novamente justiça social. Porque ele parte de um pressuposto que era verdadeiro, talvez, lá nos anos 30, quando essa legislação começou a nascer, ou no início dos anos 40, quando ela se consolidou na CLT, de que o trabalhador brasileiro é hipossuficiente. Ou seja, é um coitadinho que não sabe se defender, ele precisa da proteção de um ramo do judiciário que muitos declaram que é deliberadamente parcial. Ou seja, nós somos contra os empresários, nós somos a favor dos trabalhadores. A justiça não pode ser parcial, ela tem que ser cega, a própria imagem da justiça. E uma coisa que eu me pergunto, por que tudo isso acontece no Brasil mais do que em outros países? Na questão trabalhista, dificilmente a gente tem concorrente nesse aumento de custos e incerteza que acarreta. Porque o juiz brasileiro é um juiz honesto, dedicado, esforçado, se submeta a um concurso rigoroso, muitos trabalham fora de hora, levam o processo para casa. O que que leva os juízes, são intelectualmente honestos, o que que leva os juízes a tomar decisões sem considerar as suas consequências, sem considerar o seu custo, como essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal, que determinou a indenização de presos, porque não tiveram o tratamento. Imagina, a fila já está grande, né? Como é o caso da saúde que eu citei. Então, veja, eu acho que isso é uma coisa que os próprios juízes têm que começar a pensar através de suas associações. Será que tem que ter uma razão para isso? E eu suspeito que uma razão está no despreparo, para falar muito francamente, o despreparo dos juízes, não por culpa deles, em questões econômicas. Se você olha nos Estados Unidos... É uma formação mesmo. Formação. Os Estados Unidos, todas as grandes escolas de direito, têm há 70, 80 anos, cursos de economia sobre questões essenciais. Porque um juiz, ele vai decidir questões econômicas o tempo todo, certo? Questões societárias, né? Ele precisa saber das consequências disso aí. Ele precisa ser treinado para isso. Eu estava vendo outro dia desse, o juiz que está decidindo o caso da Petrobras tem um MBA em finanças, certo? O preparo é muito grande. Aqui, você chega ao exagero aqui em São Paulo de a escola de direito não se integrar ao campus da universidade. Você não tem nenhum caso que eu conheça, e eu conheço muito nos Estados Unidos, de universidades em que a escola de direito está fora do campus. E a escola tem tudo a ganhar para estar no campo, porque ela se integra mais com o pessoal de economia, engenharia, filosofia, medicina, sociologia, ciência política e assim por diante. E um dia desse eu fiz um tour aqui para São Paulo, um tour a pé, e bati lá no lago São Francisco, quando eu já fui mais uma vez, mas não tinha parado na calçada. Está lá o troféu da peça, da pedra fundamental da escola de direito no campus da USP, que lançou-se a pedra fundamental, fez-se a cerimônia, e à noite os alunos foram lá e arrancaram a pedra fundamental e a colocaram na calçada como um troféu. E eu tenho me perguntado aos meus amigos, advogados, juízes, por que a Lago São Francisco não se integra? Ela tem tudo para ganhar. Tem uma explicação. Ah, não, porque as cortes estão ali perto, eles vão fazer estágio. É, o fórum. Há 20 anos dizia o escritório da advocacia. Só que os escritórios da advocacia, eles agora estão na Avenida Paulista, na Berrine, na Faria Lima, e eu diria o seguinte, o benefício da integração, na minha avaliação, na minha própria avaliação, é gigantescamente maior do que a separação. É uma questão democrática, inclusive, e melhorar o judiciário. Melhorar o judiciário. Eu acho que o judiciário, ele é um poder fundamental para o desenvolvimento econômico, social e político de um país. E ele não pode estar dissociado de questões fundamentais, como a gente comentou aqui. Agora, essa falha na formação do juiz, de alguma maneira, deixa ele mais suscetível a pressões corporativistas, por exemplo, na hora de um julgamento, de uma questão trabalhista? Deixa eu aproveitar essa. Deixa. O Estado do Rio está quebrado. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o resto do Estado do Rio está quebrado. Que o Estado do Rio não consegue pagar todos os seus servidores. Os juízes, no Estado do Rio, determinaram o sequestro do recurso, do tesouro do Estado, para pagar os desembargadores e procuradores. Ou seja, uma ação nitidamente corporativista e sem a medição adequada de suas consequências. Quer dizer, o judiciário precisa estar também mais transparente, que eu acho que é o poder menos transparente. Menos transparente e ele precisa se autoavaliar permanentemente. Há um estudo de uma cientista política da Universidade do Rio Grande do Sul mostrando que o judiciário brasileiro, quando se considera o conjunto de juízes, defensores e procuradores, gasta 1,8% do PIB. A Alemanha gasta 0, é um quinto disso aí. 0,8, uma coisa assim. A França, 0,2. Por que o judiciário brasileiro custa nove vezes mais do que o judiciário da França em termos proporcionais? Tem alguma coisa que precisa ser estudado. O custo do pessoal do judiciário brasileiro é muito maior do que qualquer outro judiciário de um país com o qual a gente possa se comparar ou almejar a ser semelhante. Acho que tem uma questão que reflete uma tendência histórica. Se a gente olha a formação brasileira imperial ao longo do século XIX, vai ver a importância que a magistratura teve no fortalecimento, na criação do Estado brasileiro. E é essa agenda de fazer com que o judiciário independente não seja confundido com uma classe que não tem que prestar conta, que não tem que ser eficiente justamente para que exerça de forma mais eficiente o seu papel institucional é algo que está na agenda no dia. E a sua pergunta é bastante salutar. Mais informação produz melhores decisões. Então, até para o juiz entender quais os conflitos redistributivos estão envolvidos nas causas que eles arbitram, sejam causas econômicas, seja na relação do Estado com a sociedade, é bom que ele tenha essa noção dos custos envolvidos nisso, nessa noção redistributiva. No fundo, quando o Estado atua, ele está redistribuindo riquezas entre os grupos. E tem uma série de implicações econômicas, de justiça que são por trás, não necessariamente estão explícitas, mas que, à medida em que se cria uma tradição... Se tem um juiz despreparado com o que o ministro falou. Ele não vai ter controle. imagina até que esteja decidindo de uma forma, mas ele não consegue medir, mensurar as implicações que uma decisão específica pode ter em algo que não está ali num processo, mas que ele se tivesse... Eu acho que tem um ponto importante isso aí, é a questão do sistema financeiro. O Brasil, como a gente sabe, tem uma... um spread bancário mais alto do mundo, juros mais altos do mundo. Quando você vai decompor esses custos, vai verificar que metade do spread brasileiro, ou até um pouquinho mais, decorre do grau de inadimplência. E parte dessa inadimplência tem a ver com o judiciário. O Brasil, o país... Que determinou e a pessoa não cumpriu a empresa. No Brasil, os bancos recuperam uma parcela muito pequena dos empréstimos em atraso. Quando você compara com... mesmo em países emergentes, como nós, a distância é muito grande. E o juiz não se dá conta que ao decidir com a visão preconceituosa contra o banqueiro, ele está prejudicando o tomador do crédito. Ele não sabe avaliar essas consequências. Por exemplo, os juízes que mais decidem contra os bancos no Brasil são os do Rio Grande do Sul. E não é à toa que a oferta de crédito no Rio Grande do Sul é menor proporcionamento do que em outras partes do mundo ou de todas partes do país. E por quê? Como o dinheiro não nasce em árvore e como o lucro também não se fabrica, na medida em que os bancos perdem com os tomadores, os devedores que não cumprem suas obrigações, os que cumprem vão pagar por isso. porque os bancos não vão, eles têm uma capacidade de transferir para os outros o custo daquela perda a que ele é obrigado por força desse sistema. Quer dizer, penaliza. Penaliza. Os economistas chamam isso de uma espécie de subsídio cruzado. Então, você está beneficiando um devedor que não paga e penalizando o que paga em dia. Agora, para encerrar, que eu acho que a gente está encaminhando para o final, eu queria só que talvez a gente, acho que é uma sugestão para a gente comentar esse trabalho feito pela FGV do Rio que fez o Supremo em Números, não sei se você teve acesso, e que mostrou que, por exemplo, de 2011 a 2016, só 5,8% das decisões do STF foram desfavoráveis aos investigados, que é um número que me parece muito pequeno quando você olha para o universo de ações. como é que você, a sua opinião sobre isso, depois gostaria do ministro também? Eu acho que não só esse número é alarmante, mas acho que tem uma característica que é cada vez mais comum nas decisões do STF, é que, pelo menos as medidas cautelares, as liminares, elas são fundamentalmente decisões tomadas individualmente por um juiz. então fica difícil que a Corte Suprema, o mais alto posto do Judiciário no Brasil, também consiga definir uma jurisprudência clara de como ele interpreta determinados fenômenos. Isso vai de uma questão econômica, isso vai de uma questão criminal, os exemplos são bastante. Então, eu acho que o desafio da ordem do dia, acho que a agenda do futuro para pensar o papel do Judiciário na economia, na política, é começar a criar mecanismos para que as decisões do STF sejam mais colegiadas e, portanto, mais coesas, para que aumente a previsibilidade de como a Corte Suprema interpreta os conflitos que chegam à sua porta. Acho que essa é uma questão que vai estar na agenda de trabalhos para o futuro. Agora, dentro dessa situação que o senhor estava dizendo ali que o juiz determina algo e não é possível se cumprir, pode acontecer isso quando a gente entrar no campo da Previdência, que daria aqui mais horas de conversa, mas que o juiz vai falar, não, paga essa aposentadoria, o cara recebe o cheque, mas não tem dinheiro porque não tinha dinheiro para pagar. É, você já está vendo isso hoje em alguns casos de decisões dos juízes que mandam pagar tratamentos absurdos, alguns até em processo experimental. Mas eu queria fazer um comentário também sobre esse ponto que você colocou aqui. Da pesquisa. Da pesquisa, eu não sei os números exatos, mas eu tenho visto a divulgação. E eu faço referência a uma observação do Rafael no início aqui, isto é, a Corte Suprema no Brasil, diferentemente do Supremo americano, ela é também uma Corte que julga casos de crime e não apenas a interpretação da Constituição. E ela não está aparelhada para isso. E se você olhar, eu não me lembro do nome, a maioria dos casos que chegam no Supremo e não é objeto de decisão tem a ver com ou prescrição ou porque o réu ou denunciado deixou de ter o foro privilegiado e ela tem que devolver para uma Corte inferior. É por isso que eu acho que faz muito sentido a ideia do ministro Barroso de ter uma Corte Especial só para isso. Porque eu não sou contra o chamado foro especial, foro privilegiado, sobretudo num país como o Brasil, que tem suas características culturais, seu passado e tudo mais. Por exemplo, o presidente do Banco Central no Brasil se tornou ministro de Estado, um caso único no mundo, uma jabuticaba bem brasileira, não porque o presidente do Banco Central quisesse sentar ao lado dos outros ministros, mas era uma forma de protegê-lo de decisões que pipocavam pelo país inteiro contestando decisões do presidente do Banco Central. Eu acho que a saída é uma associação de medidas em que se preserva alguma forma de foro especial para um número limitado de autoridades e isso é julgado também por uma corte especial. Você não ocorre o risco de ter juízes superpoderosos aí? Não, porque ele está sempre sujeito às instâncias superiores, é o caso do juiz Moro. O juiz Moro tem várias críticas à forma como ele julga, o excesso de prisões preventivas e assim por diante, mas ele está submetido a um processo de checks and balances que vai desde a opinião pública. Mas quando você cria uma vara especial que seria pelo que eu entendi do Barroso, não é isso? É uma vara que eu acho que é em paralelo ao STF. Mas eu acho que não seria definitiva, não seria a última instância. Então, acho que é esse o ponto. A ideia seria ter uma instituição nesse nível que julgue esses casos de foro privilegiado, que tenha uma resposta mais rápida e que separe, crie uma separação clara entre essa primeira instância que seria essa vara especial e depois certamente poderia ser recorrido ao STF, mas pelo menos você já filtra uma boa parte nessa interpretação, já filtraria um pouco preservando a questão criminal que não é propriamente o objeto de atuação do STF, vale sempre lembrar, ela é a corte que controla a constitucionalidade, então quanto menos casos chegar no STF nesse sentido é melhor porque ele tenha a gente tem a condição de ter uma jurisprudência melhor inibindo um pouco essas decisões arbitrárias que pipocam aqui e acolá afetando os negócios, afetando os direitos, acessos políticas, enfim, tentando criar um ordenamento do poder judiciário. Eu acho que nós fomos muito críticos aqui com o judiciário. Certamente alguns vão interpretar mal, outros vão interpretar como uma crítica construtiva e eu queria fazer um comentário que essa crítica é inteiramente construtiva, além do mais, um assunto a que tenho me dedicado nos últimos 15 anos, escrevi um livro sobre isso, o Brasil construiu instituições fortes, instituições fortes na área de controle do governo, isso é fundamental na vida de uma nação que quer um dia ser rica, o governo está sujeito a controles, o controle que é exercido pela imprensa, pela opinião pública, ou a responsabilidade dos governantes perante a sociedade, a questão da accountability, que é a ideia da prestação de contas, e o judiciário é uma das partes mais relevantes desse processo. E uma das conquistas do Brasil da democratização para cá é exatamente a consolidação do poder judiciário como uma instância de controle independente, atuante, vigilante, capaz de emitir sinais para a sociedade que nesse ponto sim gera segurança. Isto é, a ideia de acabou a época do roubo mais faz, acabou a época do grande empresário poderoso que gastava os tubos com os melhores advogados e na cabeça dele ele tinha duas ideias, a primeira ele nunca seria preso, a segunda se isso acontecesse ele saía no mesmo dia e isso não aconteceu. Isso está acontecendo pela primeira vez no Brasil. Isso começou com o Mensalão no Supremo e continuou com o juiz Moro e outros Moros, se chama Brasil, estão surgindo pelo Brasil, mostrando que não é apenas um caso de um juiz isolado, é uma revolução que está acontecendo no judiciário brasileiro e é fundamental para a consolidação desse processo institucional. A minha esperança é que revoluções semelhantes comecem a acontecer também no próprio ensino do direito, em que o juiz, além das qualificações que ele tem, que eu aqui tentei realçar, a ele seja dada também a oportunidade de receber o treinamento que os seus... Quer dizer, aprimorar a sua formação. Aprimorar a formação para que ele seja muito mais útil à sociedade, exerça muito mais o papel que dele se espera numa sociedade próspera. Música 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 Música